Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Nas madrugadas, vou lutando contra insônia. Revoltado na caneta, derrubando a Babilônia. Esco a paz, lições que vem de grande. Vontade de matar, eu sei, tive bastante. Hoje miro objetivo, não acredito em fracasso. É isso mesmo de eu colocar o amor no que faço. Abala o psicológico, agindo emocional. Sou mais meu lado bom nessa treta com o mal. Dos dez mandamentos, nove dele foi quebrado. Nunca é tarde, pra remissão dos meus pecados. O traidor disfarçado, não se nomeia. Te abraça e te beija, é o Ju da Santa Ceia. Mil trutas, mil tretas, mil vazios na cabeça. Mil show, mil fitas e aquela incerteza. Matar um leão por dia, nada disso. Sou próprio leão nessa selva desde o início. Oração ao alto pra aquele que me guia. Espanto os demônios, aquele que queria. Derrubar, me empurrar, jogar no fracasso. Destruir minha vaidade, meu ego, meu espaço. Amar ao próximo como amas a ti mesmo. Ser soldado apocalipse nesse mundo violento. Coração que no peito ainda bate. Junto com o bumbo e o clé. Se eu desistir, sou um covarde. Progresso pros nossos. Viver do que se ama. Por que é tão cruel o enredo dessa trama? O lado sujo da ópera. A melodia vazia, viver do meu sonho era tudo o que eu queria. Mas com minha cicatriz. Não, 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 não. Há limites para aquele que quer conquista. Mas com minha cicatriz. Vai quebra aquele que quer conquista. Mas com minha cicatriz. Vai quebra aquele que quer conquista. Liga as palavras. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo. É um lugar cruel. Que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos. E você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Trinta anos se passou. E eu aqui fazendo rap. Sou Luiz Fernando Prod. Colocando voz na track. Sem limites pra sonhar. O que que há? Motivos pra parar. E eu continuo a cantar. Ideia de responsa com o grupo na marginal. Perguntando qual vai ser o futuro de mil graus. Mais um som que nasceu. Eis aqui, tamo gravando. Manda um beat no zap. Vamos pôlar esse plano. O cansaço é natural. Demonstra nos levante. Mas do coração pra folha. O que sai é diamante. No mundo o coração. É terra que ninguém pisa. Um palhaço castelando. As roubada na brisa. Somos essência. Raiz anos 90. Contundente marginal. Bin Laden de bombeta. Rap rua verdadeiro. Foi checkmate. Teve origem na favela. Esse disco foi destaque. Valeu companheiros. Aqui primeiro. O ato 10 décadas de vida. Desde o anonimato. História de tristeza. Mas de superação. Sem limites pra sonhar. Com fé e oração. Mas tenha cicatriz. Não, 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 não. Há limites para aquele que quer conquista. Sonha cicatriz. É pra aquele que quer conquista. Sonha cicatriz. É pra aquele que quer conquista. Siga as palavras. Não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar. E seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar. E continuar tentando. É assim que se consegue vencer. 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 O que você é capaz de aguentar. Vencer. Legenda por Sônia Ruberti